Música Categoria Iniciante Já prepara aí Alô Amadores Pessoal não entra na pista não Vem todo mundo pra cá Categoria Iniciante A liderança tem o atleta Alex SGC Frutas Camilo Cássio tá aqui Mas também o Circuito Pai Filho Pau Branco Aí tá na divisa de Mossoró Alex é o líder O primeiro não voador, o segundo, o terceiro é o Angri O Angri aí o Prata da Casa Top 3 O 4 é o Júlio, o 5 é o Avon A Fonça é o Vim Pessoal não passa aqui Não deu pra visualizar Encontra o Glauber, Júlio Joules E o garoto número 11, o Júlio Ele troca de modo Não aviso, não é complicado Bora lá A categoria na pista é Iniciante O rolo e shot é feito Lá pelo Alex O Alex aí piloto multicampeão Vem tranquilo ali na liderança Enquanto isso ou não, o Vandão me expõe de isso Trazemos ali É o piloto de minha série Cuidado aí irmão Eu acho que é o Carlos Eduardo É o piloto 6 João Vítor, ele troca na pista Não entende bem Quando tem número passadinha É complicado Então Vamos usar a categoria Iniciante Piloto da categoria Iniciante Aí acelerando aí Enquanto isso o Alex Então brilho ali da NIR Tipo de marcas do meu amigo Alderir O anão doador Ainda segundo, terceiro é Yuri O quarto Eu acho que é o Carlos Eduardo É ele mesmo, o sexto, o quinto é Andri Andri é um do seu repouso A curso 6 do 7 é o David Cross Oitavo é Adriano Ross O número é o Cláudio Cláudio é Nuno E o décimo, terceiro é o número 11 Não é o Dito Jardim Mas que é o Jardim A categoria é Iniciante Depois daí vamos para a categoria Nacional Amador Aí o Alex aí acelerando aí Bem na pista Mas é, o piloto é 67 É pra danar, ok? É o Tupi Delta Vincel é a marca dele Ele é retardatário Ele entrou aí com o São Paulo Eu não sei o que foi Depois de passar em equipe Enquanto o David Cross e o Andri Batalham aqui pelo quinto Pelotão Próximo domingo estaremos lá na Arena Bom de Zé Grossos É o que vinda Quarta-feira que vem Eu convido a todos Perdão, Serra do Mel Quarta-feira tem o libertado É o Serra do Mel Não, não, não tem quatro categorias Retardatário já tem que abrir aí Para o primeiro pelotão Ou não o voador Ele fica ali Sendo observado Pelo Yuri Ou não o voador Tirou a cruzada Observado pelo Yuri Junto com ele lá O Carlos Eduardo E aí quando o João Vitor Entrou aí Não entendeu O João Vitor Acidou esse problema Vai tentando fazer Essa corrida Categoria iniciante A gente vem depois Aí com o Salvador Com a categoria E depois CG Pro Aí manda o convite Agora dá um lugar Não 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 dá um lugar Mas aí Tá fazendo a recuperação Vem do garoto Na Jota Pesel É Depois aí você pega Ok, irmão Depois aí você Reconhece Beleza Chega o iniciante Eu tirou o seu problema Bandeira amarela Aí na Luan Bandeira amarela Ajuda aí, Daniel A galera os amigos Do Bramacão A gente já vamo ajudando Vem aqui três Eu vejo aqui três pessoas O Itali com o Zuzinho e Daniel Vão ver no turno ali É isso Pra ajudar a organização Da Copa RM1 O segundo lugar Da frente Aqui na Secretaria de Prova Olha aqui o que acontece O líder da prova Vinha bem demais Vem aqui a vianteira Sozinho Do Jovem Fins Ele vinha liderando Vinha bem demais Da pista O garoto a gente Agora Depois Da derrapada Ali ou não O voador Assume a liderança Alex vai exatamente Para a quinta colocação Para a quarta colocação Vinha bem demais Do caso Vem aqui a vianteira Sozinho Mas hoje o voador Não tem nada a ver com isso Ele liderando o Brasil Daqui o único segundo Terceiro Já é o Alex novamente O quarto É o Carlos Anuardo O Carlos Anuardo é quarto Tem que abrir Do Jovem Fins Do Jovem Fins O Carlos Anuardo é o primeiro Vai pra terceiro Vai tentar Tirar a vantagem Porque Falta Quarenta e seis segundos E duas voltas Para ele tentar Recuperar Categoria é a iniciante Categoria iniciante Aqui é o Dente de Cross É o Atleta Maral Dente de Cross Trazendo aqui Adriano Montes Enquanto isso Não voador Não tem nada a ver Com a briga de Deus É o líder Trazendo o Cássio Hermão Trazendo E o único segundo O terceiro É o Alex O quarto É o Carlos Eduardo E o Fins É a voz É o voador É o líder da turma Vai A fita aí Antes de penúltima O voador Vai até o momento Administrando a iniciante Alô Zuzinha A galera Os amigos do Velocro Está aí Todo mundo de olho Não vacila não Né Zuzinha A gente está de olho Aqui pronto Para ajudar A real emissão Camilo Rogério O amigo voador Ainda na liderança Da prova Tem que ter bandeira azul Vai abrir a porta De penúltima Falta o novo voador Olha o viúrio Ali de alta Para passar ele O Alex Chega na briga também Temos um novo líder Esse agora Para a Ivana É para a minha penúltima Volta Para a Yuri A não voador E a Nex É para a minha penúltima Também Para o Carlos Eduardo O que então garantiu Afonso Para a minha penúltima Volta Indica aí Os instantes de mais O piloto tem que dar O poder total A Alex Que vinha bem demais E a holichote Vai ali A corrente de transmissão Cai Ele tem problema ali Na categoria Iniciante O Alex Enquanto isso O Yuri Líder da prova Vem abrir a última volta Trazendo O anão voador Tem um prejuízo enorme Tem um prejuízo enorme O aberto Da agência E o quinto E o quinto Até o momento É o Angre Parabéns Em um prejuízo enorme Sexto David E sete O avião do motos Oitavo 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 Oitavo